Música Reunião do Comitê de Transição na Casa Civil do Palácio Piratini, realizada nesta segunda-feira, avançou no diálogo e troca de informações sobre a gestão do Governo do Estado. A reunião, acho que mais uma vez, foi uma reunião bem sucedida, porque tivemos um bom diálogo com os secretários, com o Comitê de Transição do Governo. O importante é o seguinte, o primeiro tranche de perguntas já teve as suas respostas, nós já recebemos as respostas. Consideramos que as respostas foram dadas àquilo que nós pedimos. Há alguns pontos de esclarecimento, provavelmente umas três ou quatro questões pontuais. Nós vamos pedir esses esclarecimentos a partir de amanhã, quando nós vamos enviar uma nova bateria de perguntas. Nós fizemos três sugestões ali, de encaminhamentos, um, que estabelece o dia 10 de dezembro como último dia para receber os ofícios, para que a gente possa ter o tempo adequado para responder. Dois, um convite e uma sugestão deles, de nós termos a oportunidade de apresentar a nossa sala de gestão, para que eles tenham conhecimento dos principais projetos estratégicos do Governo. A gente aproveitou e já descemos ali, inclusive, para mostrar o espaço físico. Então, estamos aguardando um retorno para acertar a data e o horário. E o terceiro tema, basicamente, é as primeiras tratativas sobre a própria transmissão do cargo, melhor dizendo, no dia 1º.